Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre certificados de inglês. Eu tô planejando tirar o meu ainda esse ano, provavelmente o da Universidade de Cambridge. E eu queria que vocês passassem por esse processo de preparação junto comigo. Então, se vocês gostarem desse vídeo, depois vocês deem um like aqui embaixo. Lembra de se inscrever, por favor, que isso ajuda muito o canal. E vamos começar! Só uma introdução primeiro de por que tirar um certificado de inglês. Hoje em dia, muita gente fala inglês. Algumas pessoas em níveis mais avançados, outras pessoas nem tanto assim. Mas às vezes, baseando só na nossa fala, é muito difícil a gente comprovar e provar pra uma pessoa que a gente realmente fala inglês. E por isso que é tão necessário a gente ter um certificado. Principalmente quando você vai entrar numa instituição, seja uma empresa, seja uma universidade fora, você tem um documento que fala, eu falo inglês. Geralmente, universidades fora, elas já tem isso embutido aí no processo de aplicação. Então, você vai precisar, vai ser obrigatório. Agora, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é super importante você ter alguma coisa que prove o seu nível de inglês. O certificado, você não precisa de atingir um nível extremamente alto pra você fazer ele. Óbvio que se você consegue fazer um nível alto, é melhor pra você. Porque você já prova que você passou por aquilo e você tem um nível certinho ali no seu certificado. Mas ele também pode ser feito de vários níveis diferentes. E pra quem já me segue aqui no canal, já faz tempo, quem é inscrito também, já deve saber que esse basicamente é o tema do canal, né? Mas que eu morei um tempo na Inglaterra. E isso foi uma experiência que me agregou muito no inglês. E meu nível de inglês subiu muito depois que eu fui pra lá. Isso baseado no meu julgamento próprio. Então, por isso que é importante eu ter um certificado. Porque não basta só eu falar, eu falo inglês. Precisa de alguém que fale isso por mim. Uma instituição fale isso por mim. E o certificado que eu escolhi tirar é o da Universidade de Cambridge. Motivos. A gente tem vários certificados hoje em dia. Geralmente tem a ELTS, eu não sei se é assim que fala. Mas tem muitos certificados diferentes. Mas geralmente esses que as universidades pedem, eles são exames que tem data de validade. Então muitos deles só valem por dois anos. E eu queria uma coisa que provasse que eu cheguei naquele nível de inglês. E uma coisa que eu não precisasse de ficar refazendo pra ficar comprovando, sabe? Talvez seu único objetivo com o certificado de inglês seja entrar numa universidade fora. Pode até ser que esses exames com data de validade vão resolver esse problema. Os de Cambridge também são aceitos em algumas universidades. Mas não são todas. Em grande parte elas pegam mais esses exames com data de validade mesmo. Mas no meu caso eu queria que fosse uma coisa que realmente provasse que eu falo inglês. Não uma coisa que vai mudar daqui a dois anos que eu vou ter que ficar refazendo. E por isso que eu escolhi esse. Porque ele não tem data de validade. Você faz ele uma vez e ele vale assim pro resto da sua vida. A respeito do nível. Qual nível eu vou fazer? Não sei. Tenho uma ideia, mas não tenho certeza ainda. Eu pensei no C1 ou no C2. Que é o Advanced ou o Proficiency. E eu tô entre esses dois aí. Eu acho que o Advanced vai ser mais tranquilo se eu resolver fazer agora nesse período de quarentena. Justamente porque o Proficiency é o exame máximo que tem. Não existe um exame de inglês dentro desses exames da Universidade de Cambridge que seja mais alto que ele. E ele é um exame extremamente complexo, com vocabulário extremamente difícil. Então eu vou ter que sentar e realmente estudar pra ele. Já o Advanced vai ser mais tranquilo se eu fosse sentar esse próprio aí. Vai ser mais de boa. Então eu tô entre esses dois. Mas eu ainda tenho que acabar o meu teste de nivelamento no lugar que eu estou fazendo. Pra eu realmente ter a ideia de qual das duas opções eu quero seguir. E eu entendi que esse certificado de inglês tem uma estrutura própria. Como qualquer outra prova que a gente faz na nossa vida. Inclusive a estrutura dos exames de Cambridge são extremamente semelhantes com as estruturas dos exames de CSI. De espanhol e de francês. Eu imagino que o nível deve ser diferente, né? Porque o de Cambridge tem como você escolher os níveis e ele é um exame mais difícil. Mas isso tudo depende do nível que você escolhe fazer, né? Mas querendo ou não, é importante você estudar pra aquela estrutura de exame. E por isso que eu resolvi fazer um curso. Procurei bastante. A maioria dos lugares aqui oferecem curso de 12 meses. E é um tempo que eu não tenho agora, neste momento. Então eu vou pegar um curso mais curto. Agora de dois meses. Que na verdade é um curso em blocos. O certo é você fazer, acho que são cinco blocos. É uma quantidade específica de blocos. E eu queria fazer o primeiro bloco e ver o que é que vai dar. Ver se eu já estou me sentindo pronta. Se eu acho que eu tenho capacidade de fazer o exame. E nada impede de eu fazer também o curso do exame C2. E mesmo assim fazer o exame C1. Se no futuro eu estiver buscando muito fazer, sei lá, uma universidade de fora. Alguma coisa do tipo. Aí se eu precisar eu tiro um IELTS da vida. Ou um TOEFL. Eu acho que TOEFL também é disso, né? Enfim. Aí eu me preparo pra tirar esse exame. Mas se você tem capacidade de fazer o profissional C2 ou C1. Você consegue fazer outros exames. Desde que você se prepare. Eu acho que tem uma questão muito de se preparar pra estrutura do exame. Isso é muito importante. E é isso. Eu acho que esse vídeo vai ser bem curtinho. Eu não sei se eu vou juntar ele com o resto. Mas eu queria que vocês viessem nessa preparação comigo. Semana que vem eu vou ter uma reunião pra decidir finalmente o meu envelamento. E aí eu queria conversar um pouco disso com vocês. Vou levar vocês junto comigo pra minha rotina de estudo pra isso. E vamos ver se no final eu vou realmente conseguir fazer esse exame, né? Então assim, vocês vão estar acompanhando tudo comigo. Vida real mesmo. E vamos ver no que que tá. Então gente, eu voltei aqui pra dar uma conclusão e um retorno pra vocês. Em relação à reunião que eu fiz hoje. Agora a gente tá de noite. No caso, eu fiz uma reunião de nivelamento pra saber qual curso que eu vou fazer. Pra fazer o exame. E no caso, hoje teve um nivelamento. Que foi com o professor britânico mesmo. E no caso, ele me sugeriu de fazer o Proficiency, que é o nível C2. Eu vou até colocar a tabelinha aqui do lado dos níveis. Pra vocês terem uma ideia de como que é o envelamento desse exame de Cambridge. Enfim. E de todos os jeitos, vocês conseguem achar a informação dele na internet. Super fácil e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Principalmente quem ainda não conhece muito dos certificados. Eu acho que a gente acaba conhecendo muito desses IELTS. Os exames que valem por pouco tempo. Porque eles são os que você precisa pra universidade. Mas eu acho que é um exame extremamente válido. Prova muito o seu nível de inglês. Especialmente pra experiência de trabalho depois. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês. Por favor, deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal pra vocês acompanharem essa nova rotina que eu vou entrar. E vamos ver se vai dar tudo certo. Eu tô indo na fé. Então assim, se inscrevam aí pra vocês acompanharem tudo isso comigo. E ver o que vai dar. E é isso. Tchau.